Para terminar o que tiver que terminar nessa camada. É verdade. José, me fala um pouco dessa construção aí. O que o senhor relembra? Olha, eu nasci nessa rua e era uma rua muito importante comercialmente. Houve um apelo dos comerciantes quando nós descobrimos a possibilidade, copiando até Curitiba, que tinha aquela rua do Pedé. Aí a ideia de transformar essa rua foi aprovada pelos comerciantes e nós conseguimos implantar. Houve modificação do desenho, mas consolidou-se com o nosso. E começou com a sua. E aí, para provocar, sabe como é que eu faço? Diga assim. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrinha. Com pedrinhas, com pedrinhas de perante, só para o meu, só para o meu, mas não vamos mandar ladrinha, porque ela é muito árida e precisa de vegetação, precisa de flores, de plantas, precisa de um paisagismo para tornar essa rua mais agradável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.